O ovo é um alimento de alto valor nutritivo. Tem gente que se alimenta deles praticamente todos os dias. Para quem pensa em empreender, a produção e venda de ovos pode ser um bom negócio. Veja na reportagem. Frito, cozido ou até mesmo cru, o ovo tem ganhado cada vez mais a preferência na mesa dos brasileiros. É café da manhã, no almoço, no lanche, tudo ele vai, né? E é sem contar com a nutrição dele, né? É muito bom. O ovo é um dos alimentos mais completos em termos nutricionais. É rico em proteínas e por isso faz sucesso nas academias. Ele ajuda na minha prática física. Se eu como bem, atividade física minha também, eu rendo mais, melhoro mais os meus treinos. Se eu comer algo que não, caso que vá me auxiliar no meu treino, eu baixo de rendimento. Então o ovo, ele veio lá para isso, entendeu? Para me ajudar. No Brasil, o consumo de ovos tem crescido cada vez mais. Em 2018, o aumento no país foi de 10,4% em comparação a 2017. No ano passado, foram produzidas mais de 44 bilhões de unidades. Só no Amazonas, a produção foi de 500 milhões de unidades. Só nesta granja são produzidos 720 mil ovos por dia. E cada etapa dessa produção é feita de forma muito cuidadosa. É por isso que eu estou assim toda equipada para poder acompanhar uma dessas etapas, que é o processo de classificação, onde os ovos são separados por tamanho e qualidade para o comércio. A gente procura atender todos os mercados, varejistas, atacadistas, autosserviço, cozinhas industriais e também os 62 municípios do interior do estado. Para esta comerciante, que vende ovos há mais de oito anos, preço justo e qualidade são garantias de boas vendas. O ovo, ele sai bem, né? É um giro rápido de vender ovo. Ouvinho novo, sempre fresquinho, sai bem. O mercado é exigente. Tem ovos vendidos assim, em garrafas. Eles passam por um processo rígido de produção que dá a garantia de maior conservação do produto. O ovo pasteurizado, ele oferece inúmeras vantagens para o setor produtivo, que você consegue ter uma padronização de receitas, você elimina o desperdício, você tem uma melhor facilidade no armazenamento do produto. E o principal que é a segurança alimentar. É, tem mercado para todo tipo de ovos. E além de ser um alimento saudável, o produto é uma boa opção de fonte de renda para quem deseja investir no próprio negócio. Quem é que não gosta, não é mesmo? Olha, tá à procura de programação para o fim de semana? Manaus vai receber neste sábado o Amazonas Fashion Down, um desfile de pessoas mais especiais. Serão mais de 40 crianças e jovens especiais desfilando como modelos profissionais na passarela. O Amazon Fashion Down nasceu dentro de uma sala de aula. E apesar do nome se limitar a pessoas com síndrome de Down, hoje nós temos talentos aqui com microcefalia, paralisia e até autismo, como o Vitor. O jovem de 18 anos sempre foi muito tímido, gostava de ficar trancado em casa e viu no evento a possibilidade de fazer amigos e ter um convívio social. Ele conta que está empolgado com a participação no desfile. Estou fazendo vários amigos, fazendo várias coisas novas que eu não sabia. Eu estou saindo um pouco dessa rotina. Isso é bom para mim, para minha mãe. A dona Alcimari, mãe do Vitor, é uma das pessoas que incentivou a ação. Ela não esconde a alegria de ver o filho encarar esse desafio. O verdadeiro motivo principal é a inclusão, dele estar incluído na sociedade e o apoio que a gente tanto busca para esse tipo de deficiência. O Amazon Fashion Down vai acontecer na praça de alimentação do Sumauma Park Shopping no próximo sábado, dia 25. O Brendo, organizador do evento, está ajustando tudo para o dia. Apesar de todas as deficiências, das limitações, que nós sabemos que existem, mas dentro dessas limitações, nós queremos mostrar o quanto eles são capazes. Todos eles têm toda uma capacidade de produzir, de se relacionar, de ter um emprego e de poder fazer esse tipo de evento. Eles gostaram muito de participar disso, então a gente está muito feliz com esse projeto. O evento é beneficente. E mais do que as roupas e marcas que farão parte da festa, o bom mesmo vai ser ver o sorriso estampado no rosto de cada um deles, que além de desfilar alegria, vão mostrar que mesmo não sendo profissionais, são capazes de serem únicos e irreverentes. Realmente um projeto muito legal. E hoje vai ter baile das rosas para a turma da terceira idade lá no Parque do Idoso. Meia Chapiama faz o convite. Pois é isso mesmo, hoje às 5 horas da tarde começa a 14ª edição do Baile Rosas de Maio aqui do Parque do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. É um evento que vai trazer entretenimento e lazer para as idosas. As idosas das 17 unidades do Centro de Esporte e Lazer vão fazer parte desse evento, vão desfilar e vai ser escolhida a primeira e a segunda rainha. E quem for a campeã vai ganhar faixa e premiações. Tudo isso para homenagear essas idosas cheias de saúde. É aguardado um público de 3 mil pessoas aqui no Centro do Idoso. O evento vai acontecer de 5 da tarde até por volta de 10 horas, 10 e meia da noite. Então essa é uma boa pedida para você, quer trazer sua mãe e seu pai, dá uma conferida aqui no Parque do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças. Eu volto com você aí no estúdio. Bora ver como é que está o trânsito ao vivo lá na zona oeste de Manaus. A gente está vendo aí agora a Avenida Brasil, no bairro Compensa. A gente sabe que é um local com bastante movimento ali, de trânsito intenso, mas a gente vê que nesse momento está bem tranquilo nesse local. A gente vê aí uma área de grande comércio, grande movimentação de pessoas. Olha, são 10 horas e 15 minutos. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa na mira. E aí E aí E aí E aí E aí